Abertura Vinícius Moura do Santos Daniel Gonçalves Rafael Sardinha Rodrigo Conceita Paola Alcântara André Andrade Foram desfacificados por W.O. Adulto, breta, masculino e meio pesado Última chamada para Roy Martins e Jepitim Última chamada Gabriel Ribeiro Equipe Alto Ribeiro Sérgio Diogo Equipe Nova União Sérgio Diogo Equipe Nova União Adulto, branco, apenas Sérgio Diogo Equipe Nova União Gabriel Ribeiro Equipe Alto Ribeiro Última chamada Gabriel Ribeiro Equipe Alto Ribeiro São desfacificados por W.O. Alessandro Fernando Zona Oeste E Raul Bandeira Piai Alessandro Fernando Zona Oeste E Raul Bandeira Piai Gabriel Salles Hilton Nicoléu Humberto Lima Grêmio 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 Mas tem branca Mas tem branca Mas colhido Pesadíssimo Gil de Almeida Da igreja Humaitá Última chamada Gil de Almeida Da igreja Humaitá Mas tem branca Mas colhido Pesadíssimo O atleta Gil de Almeida Da igreja Humaitá Foi desclassificado Contador Compareceu para o dar Fábio Augusto Da gigante Sandro Matos Da honrando Araújo A de mais tem branca Mas colhido Pesadíssimo Compareceu para o dar Fábio Augusto Da gigante Sandro Matos Da honrando Araújo Atenção Master Marron Masculino absoluto Compareceu A área de concentração Jorge Luiz Azevedo Equipe Grécia Humaitá Duas Antunes Equipe Grécia Humaitá